Você que quer comprar com desconto, vem aí o Black MN com descontos, animação, um programa especial neste sábado na Rede Meio Norte. Novembro chegou e com ele o tão aguardado Black Friday. E para te ajudar com as melhores ofertas e descontos especiais, a Rede Meio Norte apresenta o Black MN. O programa foi o maior sucesso no ano passado e em 2023 pretende ser ainda melhor. Recheado de ofertas que você pode acompanhar e adquirir do conforto da sua casa. E ainda aproveitar todo o carisma e diversão do time da Grandona. Com a programação voltada, obviamente para vendas, para demonstrar ao telespectador ofertas dos nossos parceiros, mas também para levar um conteúdo divertido, um conteúdo interessante. Daí a gente tem escalado o nosso time completo de apresentadores, repórteres, humoristas. Então a cada sábado uma trupe diferente vai estar levando humor, diversão, entretenimento e também boas ofertas. O tradicional Black Friday acontece no dia 24 de novembro. Mas aqui o telespectador vai poder se antecipar às ofertas. Serão quatro programas ao vivo. O primeiro deles acontece nesse sábado, de 9 às 13 horas. Aqui na telinha da Rede Meio Norte. A gente tem encontro marcado nos quatro sábados de novembro, para você ficar bem informado sobre o que comprar e aproveitar para se divertir muito com a gente. Vai ser legal. A grande novidade desse ano é o site MN Shopping. A página estará vinculada ao Portal Meio Norte, que recebe mais de 300 mil visitantes diários. O objetivo da plataforma é oferecer aos anunciantes mais um espaço para que eles possam ofertar seus produtos com descontos que podem chegar até 70%. Você é empresário que quer participar, quer participar desse sábado, quer participar, ainda dá tempo, pode entrar em contato conosco aqui no Departamento Comercial, pelo nosso WhatsApp, 2107-3035. Nós vamos estar aí online atendendo vocês, inclusive aqui nesse feriado. Pode mandar mensagem que a gente vai atender e aproveitar esse espaço para fazer essas ofertas. Não deu certo nesse sábado, tem uns outros sábados seguintes. Nós vamos estar ofertando o Black MN todos os sábados, o mês inteiro. Não é só a última sexta-feira do mês, mas os grandes varejistas já estão trabalhando esse diferencial, essa promoção. E nós entramos nessa também de ofertar os nossos veículos, que tem audiência, que tem resultado, para poder você conseguir fazer essa maior captação de vendas para a sua empresa. Olha aí, olha aí, está chegando o Black MN na tela da Rede Meio Norte. É neste sábado. E você que é empresário, empresária, deseja colocar a sua empresa também para anunciar o grupo aqui de comunicação, o grupo comercial está disponível para anunciar o seu negócio. Participe 2107.